Você já parou pra pensar? Você entra num voo com destino a algum lugar do Brasil ou do mundo e no meio do voo você está a milhares de metros na altura, né gente? E o avião começa a pegar, sabe, fumaça pra todo lado e você não consegue enxergar nem a pessoa que está na sua frente você não sabe de onde está saindo aquela fumaça e você acha que o avião também já vai ali pra baixo em questão de segundos é assustador realmente essa notícia que acabou de chegar, que foi divulgado pela assessoria e o pessoal da cantora Paula Fernandes, tá bem? Eu vou trazer todos os detalhes pra vocês, tá gente? E preparem o coração, tá? Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever aí no canal, se você ainda não é inscrito, apoiar aí o Ronaldão porque estamos indo rumo a 500 mil inscritos, meio milhão família e é graças a vocês, né? Estão aqui todos os dias dando tanto amor e tanto carinho pro Ronaldo. Não esqueça de comentar, dar o seu like, compartilhar o vídeo. Aí de baixo também vou deixar o link do meu Instagram, do meu outro canal e também do meu videoclipe novo pra vocês verem, né? Que o Ronaldo até cantar, canta, né? Amo vocês, obrigado sempre pelo apoio. Obrigado também, né? Pelas orações porque realmente eu estou precisando, tá gente? Pra quem não sabe, eu passei por uma situação muito triste, muito... Um milagre aconteceu na minha vida, tá? Se você quer saber o que aconteceu, os vídeos estão aí no canal à disposição. Quero largar essa profissão. Paula Fernandes sofre, olha isso, atentado com... Meu Deus do céu, gente. Teve até faca, bam, bam, bam. Foi uma situação horrível, tá? Que aconteceu juntamente com aquela confusão toda dentro do avião, né? Que eu acabei de citar pra vocês, desespero. Bem, Paula Fernandes revelou uma das situações mais tenebrosas que já enfrentou para cantar em um show. Paula Fernandes contou situações pra lá de desesperadoras no que história é essa, né? Olha isso. Com o Porchat, né? Que tem um programa na GNT exibido na última terça-feira, dia 17. O programa teve um depoimento da artista sobre um bam, bam, bam em um show que aconteceu dela. De acordo com a cantora, ela estava em direção a uma cidade em um avião pequeno, quando as coisas começaram a dar errado. Por ter muito medo de voar, a artista já ficou em choque quando a aeronave foi tomada de fumaça. É isso mesmo. Muito cansada, assim que a famosa entrou no avião, já dormiu. Então, ela acordou desesperada quando percebeu a fumaça. Estava tudo tão embaçado no local que não dava pra ver a pessoa que estava na frente dela. Imagina só. Mas mesmo assim, tudo deu certo e eles conseguiram pousar em segurança. O trauma foi grande. E Paula Fernandes chorou sem parar quando foi para o hotel. Do local da hospedagem até o local do show, foi necessário passar mais um tempo na estrada. E foi ali que um novo problema ocorreu. Com outras pessoas no carro, a van que os acompanhava não percebeu que o motorista da frente freou e bateu com tudo na traseira. Claro que ela voltou a chorar e ficou ainda mais assustada para realizar o show naquela noite. Bem, Paula Fernandes chegou no camarim e precisou ser maquiada várias vezes antes de chegar no palco. De tanto que chorava. Com 60 mil pessoas na plateia, a famosa não conseguiu cantar nem por 30 minutos que um novo problema apareceu. As 60 mil pessoas começaram a se dispersar e vários barulhos de pam-bam-bam deram para ser ouvidos por ela. Em seguida, vários seguranças já atiraram do local com muita pressa e ninguém conseguiu entender nada do que estava acontecendo. Bem, mais tarde, Paula Fernandes descobriu que o show que apresentou naquele dia teve uma tragédia até com faca, tiroteio. Ou seja, a viagem para a realização do show deu errado do início ao fim. Eu quero largar essa profissão, disse a famosa naquele dia. Gente, quem não gostaria de deixar essa profissão, né? É uma profissão que traz muita alegria para os artistas, mas uma profissão também muito cansativa, né, gente? Porque o artista, o que ele faz? É viajar o tempo todo. Principalmente quando está fazendo muito sucesso. Agora, a minha pergunta para você é... A carreira da nossa querida Paula Fernandes já está meio apagada, né, gente? Ela já não tem aquela fama de antigamente, né? Eu acho que acontece isso, né, também, né, que faz com que os artistas acabem se desanimando, né, meus amores? Mas o que você faria numa situação dessa, gente? O que você faria numa situação dessa? Você entra no avião, o avião começa a pegar fumaça para todo lado, você desce do avião, né, um milagre já aconteceu aí. Aí você vai na estrada, tem um acidente de carro, que você está envolvida nesse acidente. Aí chega no show, finalmente, depois de horas de viagem e acontece, né, um bam, 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 dentro do teu show, onde pessoas realmente poderiam até ter morrido, né? Imagina só como fica o psicológico desta cantora, né, gente? Agora, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou muito fã da Paula Fernandes, né, gente? Porque eu falo aí atrás dos bastidores, é de que é uma pessoa muito difícil, né? Além disso, aconteceu aquela confusão toda com o pai dela, né? Algo muito chato, muito triste, realmente. Porque eu acho que, na minha opinião, a família tem que estar unida, né? Eu realmente fico muito triste, porque acontece isso na minha família também, né? E eu sou praticamente abandonado pela minha família, né? Ninguém está nem aí comigo, principalmente depois que eu comecei o canal aqui, né? As pessoas se afastaram realmente, né? Eu não sei por quê, né? Porque deveriam ficar felizes com o sucesso do canal, né? Com quase meio milhão de inscritos, mais de 90 milhões de visualizações. Ou seja, eu estou fazendo algo que realmente está sendo relevante e as pessoas têm gostado, né? Mas nem sempre todo mundo está feliz com a sua felicidade. E, infelizmente, às vezes, nem a sua própria família quer ver você bem. Não é isso? Deixe aí nos comentários se você já teve alguma experiência, assim, né? De que a tua própria família não quis te apoiar nos seus projetos, nos seus sonhos, né, gente? Mas eu acho que o mais importante de ter o apoio dos amigos, dos colegas, da família, é você ter o apoio de Deus, né? Porque a partir do momento que você tem o apoio de Deus, tudo dá certo. Mesmo que haja inveja, haja raiva, maldade, vontade de ver o outro realmente no buraco, né? Deus sempre vai te honrar e sempre vai realmente realizar os sonhos nos seus corações. Porque apesar de eu não ser uma pessoa perfeita, né? Eu tenho meus defeitos. Deus sempre realizou os meus sonhos. E eu acho que é isso também que incomoda muita gente, né? Mas, voltando pra Paula Fernandes, eu espero que ela continue cantando, fazendo shows dela e que ela seja muito feliz na vida dela. Porque eu acho que é o que todos nós buscamos, né, em nossas vidas. É a felicidade, né? Dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é ter o amor das pessoas que, né, estão do nosso lado. É a realização de sonhos. É você poder fazer o bem sem olhar alguém. Não é isso, gente? Eu acho que o mais importante é eu, quando eu ajudo alguém, me dar uma satisfação tão grande, sabe? Eu preencho o meu coração de saber que um simples gesto que eu fiz mudou a vida daquela pessoa, daquela família ou de quem seja. Deixa aí nos comentários, meninas e meninos, o que vocês fariam no lugar da Paula Fernandes. Amo você e suas lindas e não esqueça de compartilhar o vídeo. Nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!